E dois homens foram presos por participar do sequestro relâmpago de uma funcionária pública. Mônica Novaes, a princípio seria um roubo, né? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Sim, esses criminosos estavam ali no Jardim Planalto, já de olho em possíveis vítimas. E quando perceberam que essa senhora, essa servidora de 62 anos de idade, já tinha uma grande quantidade de dinheiro com ela e estaria indo ao banco, eles falaram, vamos então fazer um sequestro relâmpago. Por três horas, mais de três horas, mantiveram ela ali presa, passaram em vários terminais e obrigando que ela fizesse saques. O prejuízo foi de quase 50 mil reais, que era um dinheiro que ela estava guardando para a viagem de fim de ano. Porque isso aconteceu no dia 28 de dezembro e eles acabaram presos essa semana agora, no dia 2, ontem, né? Isso porque a polícia passou a investigar e aí, quando eles já estavam fazendo novas vítimas, um deles foi preso em Tua Grande, Fernanda, com 5 mil reais escondidos na cueca, viu? Já de um outro idoso. Então, eles tinham aí essa maneira de agir, né? Sempre observando essas pessoas de mais idade, que às vezes não tem aquela mesma malícia. No caso dessa senhora, o que vai ser feito agora? A polícia, além de prender um deles em Anápolis e outro em Goiânia, apreendeu o carro que eles usaram, né? No dia do crime, para manter aí essa senhora sob ameaça, eles usando armas, né? Não houve agressão física, mas é uma tremenda tortura psicológica. E aí a tentativa agora é fazer uma alienação desse veículo para tentar diminuir o prejuízo dessa servidora. E com certeza, logo, logo, vão aparecer mais vítimas a aumentar a pena desses dois para que passem mais tempo na cadeia, Fernanda.